E aí, pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, inumanos! Depois que foi baixado o cacete na Marvel, por conta do trailer que os fãs não gostaram de roupa nem de efeitos, agora lançaram um novo videozinho, quer ver? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. A série que estreia dia 31 de agosto não agradou muitos fãs, não, que reclamaram do figurino e dos efeitos especiais, principalmente dos cabelos da medusa. Eu também não gostei muito não, tá? Mas eu acho que temos que ver tudo, tudo prontinho ali, ó, pra poder comentar, né? Quando tiver lançado lá em agosto, e que tiver tudo bonitinho, cada coisinha no seu lugar, eu acho que aí vai funcionar melhor. Porque podem ter feito ali nas carreiras só pra mostrar um pouquinho do que vem por aí, lá na Comic Con. Mas tudo bem, voltando à estratégia para trocar um pouco, assim, a opinião dos fãs, pra ver se toca um pouquinho mais o coração daqueles que ficaram meio contra. Agora, tem um pouco de bastidores no meio do video novo. Quer assistir? Tá começando aqui do lado, link aqui na descrição, e você vai curtindo aí. Curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver video novo. Até a próxima, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.